E aí gente, eu sou o Pedro Mota, mais conhecido como Detetive Pipo em Detetives do Prédio Azul. E hoje tô aqui porque o Globo me desafiou a contar algumas curiosidades na tag 8 fatos sobre mim. Primeira curiosidade, primeiro fato aqui, é que eu nasci no dia 23 de setembro de 2005. Pois é, quase um debutante. A história do meu nascimento é bem louca, porque não era pra eu ter nascido nessa data. Na verdade, a minha mãe, ela foi fazer uma consulta de rotina, né, um exame ali de rotina. E aí a médica falou assim, eu quero você na maternidade em 15 minutos porque seu filho vai nascer. Aí pronto, né gente? Família desesperada, correndo pra maternidade. E assim que foi liberada a visita na maternidade, como minha família é muito grande, foi todo mundo fazer a festa lá dentro. E a gente acabou sendo expulso, a gente não, né? Eles acabaram sendo expulsos lá da maternidade. Pois é, família festeira é complicado, né? Segundo fato, diferente do meu personagem em Detetives do Prédio Azul, Pipo, eu sou péssimo na cozinha. Assim, péssimo, 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 péssimo. Eu mando bem em duas sobremesas só, que são brigadeiro de micro-ondas. Ai gente, que vergonha, brigadeiro de micro-ondas, a coisa mais fácil do mundo. E eu mando bem também numa receita super fácil, que é uma trufa de paçoca com chocolate branco. Terceiro fato é que, uma coisa que muita gente já deve reparar, é que eu sou super fã de futebol. Muito fã de futebol, assim. É uma das coisas que eu mais amo na minha vida. E nem sempre foi assim. Meu pai, na verdade, nem me influenciava tanto quando eu era pequenininho a gostar de futebol. Eu me influenciei por causa da Copa de 2014. Péssimo ano pra começar a gostar de futebol, porque a gente levou um 7x1, né? Mas tudo bem, a partir dali comecei a acompanhar demais, 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 demais. E hoje, eu entendo um pouquinho de futebol. Só não jogo muito bem, sou muito perna de pau. Quarto fato é que eu amo, 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 amo música. Tipo, pra mim, música é uma das coisas, quiçá, a coisa mais importante da vida. Música sempre teve presente no meu cotidiano, na minha família. Boas referências musicais até. E eu sempre fui uma criança de pedidos esquisitos relacionados à música. Teve um Natal que eu pedi um pedestal. Teve um outro Natal que eu pedi uma bateria. E um outro Natal eu pedi um microfone de teatro. Que é aquele, tipo, um headsetzinho, assim. Enfim. Quinto fato é que eu gosto muito de viajar. Mas muito mesmo, assim. Só que por conta das gravações, desde 2015, né, que eu gravo. E por conta dos compromissos, eu não tenho viajado tanto com a minha família, a lazer, assim. Tem sido mais por trabalho. Mas é super legal porque a gente acaba, no final, conhecendo novos estados, conhecendo novos lugares e novos países, né. Porque as minhas únicas viagens internacionais que foram pra Argentina e pra Itália foram gravando. Bom, sexto fato é que eu gosto muito de carnaval. Tipo, amo mesmo carnaval. É uma pena que só ocorre no começo do ano, né. Mas eu gosto muito de bloco. Eu gosto muito de desfile. Mais de desfile até do que de abloco. E uma curiosidade aqui, uma curiosidade extra, é que eu já desfilei na Marquês de Sapucaí. Já desfilei pra uma escola de samba mirim. E quando eu tava desfilando, ao mesmo tempo que eu ensaiava o desfile pra comissão de frente, eu tava gravando o comecinho do DPA, assim. Então eu tava intercalando esses dois trabalhos super bacanas ao mesmo tempo. Sétimo fato. Estamos chegando perto do final. Bom, como eu disse, eu sou muito fã de música. Eu adoro música. Como eu disse, também sou uma pessoa de pedidos estranhos. Meu pedido, com seis anos de idade, no meu aniversário, foi ir ao Rock in Rio, 2011. E o Rock in Rio ia acontecer no mesmo dia do meu aniversário, dia 23 de setembro. E eu fui a um show que eu tive o privilégio de assistir Rihanna, Elton John e Katy Perry no mesmo dia. Olha só que line up. E naquela época, naquela época, ó, em 2011, né, no Rock in Rio de 2011, não tinham muitas crianças que iam ao evento. Então eu fui meio que a atração, porque eu era um pitoquinho de gente cantando todas as músicas. Foi super divertido. Guardo até hoje aqui no meu coração e aqui na minha cabeça. Oi! Tava o fato. Um fato básico. Eu amo filmes e séries. Amo mesmo, assim. Gosto muito. Gosto de teatro também. Mas, sobre filmes e séries, eu prefiro, por incrível que pareça, produções nacionais do que internacionais. Eu acho que a identificação com as produções nacionais é bem maior, obviamente, né, gente? Mas é isso. Gosto muito de séries e filmes brasileiros. E essa foi a tag. Será que eu me saí bem, Gloob? Fala aí. Bom, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Gloob no botão que está aqui embaixo. Também deixe seu like e compartilhe com seus amigos que são doidos pra saber curiosidade sobre os personagens do Gloob. Essa série de tags aí que tá rolando aqui no YouTube. E é isso. Um beijo e tchau, tchau!